Chegou a ver a mula sem cabeça, não chegou a ver, só a mula com a bunda dela com o rabo e a cabeça, não é nem ver. E já começou a escurecer e eu levei um carro ali, né? E fui ver não era carro, e era tal de luz. Larguei meu chapéu, caí no chão. Caramba. E era luz mesmo. Diz o meu padrão que era o dono de lá. Jogava trem em cima da carro. Minha irmã com medo de pegar e sair para o neném. Cuidado que é gente. Não, não é gente não. Música Boa tarde sou Wilson. Boa tarde. Tudo bom? Então tá bom. Eu vim. Para registar o senhor. Comprar umas verduras do senhor também. Eu também. O senhor está tendo? Está tendo. Então vamos dar uma volta lá na horta. Então vamos. Mãe. E o senhor nasceu aonde? Alto Porã. Alto Porã. É. E o senhor veio parar aqui como? Eu vim aqui, eu vim para cá porque o marido e minha irmã morreu, né? Porque eu morava lá na Porteira da Pedra. Uhum. Com o senhor dos meus amigos, o senhor Nardim, o Baldo, o senhor Lorival. Aí o marido dela morreu, eu vim morar com ela, tomar conta dela. Até resolver esses problemas, nossa. Entendi. O senhor nasceu, qual que é a sua data de nascimento? É de 5 de 8. 5 de 8 de? De junho. De qual ano? Fugiu da cabeça. Fugiu da cabeça. Tá lá no mesmo documento. O senhor tá com quantos anos? Eu tô com 62. 62. 62. Vou filmar um pouquinho a horta do senhor. A primeira aqui é salsinha, né? Aqui é cebolinha. Cebolinha. Tá mesclado ali. O que que tem no meio da cebolinha ali? Que é pé de mamão. Mamão? É, tem que eu vou arrancar. No modo de plantar separado. Então você parece que tá sofrendo que eu ver. Sei. Aí o senhor planta aí só pra ele ficar forte? Não, já nasceu porque eu tava no meio do esterco, né? Ah, tá. Tava no meio do esterco. É. E quando o senhor replanta ele assim, ele dá sucesso? Dá sucesso. Ele vai? Dá, vai. O que que o senhor faz pra poder não... Ah, eu passo, eu planto é... Pão esterco de porco, né? Não, mas eu falo assim, quando tira, eu já ouvi falar que o mamão, quando tira ele do chão, ele tá mudinha nova, ele sofre muito e acaba morrendo. Não, mas... Desse jeito aí o senhor consegue tirar? Não, eu tenho que esperar chover primeiro. Ah, tira na chuva. Se chover de hoje pra amanhã, depois eu vou tirar e vou plantar. Pega tudo. Que qualidade que é esse mamão? Ele é papai. Papai? Não, papai. É bom. É bom. Aí o senhor vai fazer um tri só de mamão? Agora de ajudar, eu quero formar tela na caixa d'água, pra encher de cor. Essa tá mais velha aqui, eu vou passando pra lá, né? Vou tirando daqui, vou plantando chicora. Cheiro... mais cebolinha, mais salsinha. Esse aqui o senhor tem um lugar certo pra vender na cidade, ou a turma que encosta aqui? Não, eu tenho muito varejão aqui que pega de mim, que parma em Texas, né? Uhum. Pega muito de mim aqui. Ah, restaurante, varejão. Eu vou ver se eu entro lá no Rei do Quebe, quando o JJ vê se compra de mim também. É até bom aqui o vídeo, né? É. Se tiver alguém aqui na região que quiser comprar as verduras suas, posso até pôr o telefone do senhor, né? Pode pôr. Pode pôr. Depois o senhor me passa e eu põe no vídeo. Tá, eu põe sim. Tô vendo lá atrás que tem umas couve. É, tem couve. Então o senhor tem uma variedade do senhor aqui hoje, é salsinha, cebolinha e couve mesmo. E couve. Que é o que mais sai. É o que mais sai. A couve o senhor vende já picadinha, ou o senhor vende ela... Eu vende ela picada. Picadinha? Picadinha. Olha. No jeito, hein? É mais interessante pro povo, né? Mais fácil, né? É. A turma não... Não é muito boa pra cortar. Pessoas que tem preguiça tá picando, né? Uhum. O que que o senhor joga nas plantinhas do senhor pão? Eu jogo só adubo só. Adubo? Eu põe esterco e depois eu jogo só adubo. E o adubo qual que é que o senhor usa? O sulfato de amônia. É. O sulfato de amônia. É. E... Tem alguma praguinha que aparece aí que você tem que... Não, aparece mais essa... Essa sombrinha aqui, ó. Sombrinha? Você chama? Parece que é sombrinha. Acho que tem um nome, mas eu esqueci. Ah, tá. Na família minha se chama de azedinha. Azedinha eu acho que é outro, né? É outro, né? Parece uma sombrinha mesmo, né? É. Como é que vocês chamam aí na região do Seis? É, mas ela tem um nome. É um trevo? Trevo. Trevo, né? Trevo. É. E esse o senhor chama de sombrinha. Sombrinha. E... Mas aí esse é praga de plantinha, né? Que aparece. É, praga de planta. É. Ele tem uma cebolinha embaixo, né? É, tem uma cebolinha. E o... E praga de bicho, assim? Não, praga de bicho não tem, não. Não tem, não. Tava dando assim na... Era a cebola, mas aí era a parte de... Eu peguei e joguei, né? Palcário. Joguei e parou de dar. Tragava tudo da... A cebolinha, assim. Comia assim, sabe? Aí que bichinho que era? Era tipo... Era um bichinho verdinho. Tipo um pulgãozinho. Era tipo um pulgãozinho. Entendi. E o senhor... Na terra que o senhor nasceu lá, o pai já mexeu com isso ou não? Não, meu pai só mexia com lavoura de café. Café. É. Aí... Cada inflação você vai perceber que vai ter que aprender pra fazer uma coisa, né? Uhum. Conforme o tema já passou. Esse coronavírus aí que veio... Uhum. Eu não tinha campo. Eu gostava muito de mexer com café, com gado. O senhor gostava. Eu fui um dos melhores cavaleiros que tinha lá na... Lá no campo do areia, na borda da mata. Olha. Mexi com gado. Eu fui... Trevei muito lá no... O dono Caçado Faveli. Aí eu tava perguntando. Aí o senhor... Tava falando que o senhor era... O senhor mexia com gado. Mexia com gado. Leite. Leite. Leite, é. E quem me ensinou a mexer com gado foi... Eu... Hoje ele tá morando com Deus. Não tá Zé Guilherminho da Costa. Sim. Morou até uma fazenda lá na... No Balso. Aí foi meu pai de criação. Devo... Devo muita obrigação pra ele. Quem me ensinou a entrar dentro da casa dos outros, sair. E o povo lá da região lá da Cruz Santa. Limeira. Doutor Joaquim. Moreguinho da casa aqui é povo. Sim. E... Se eu mandar uma fora... Na montanha... O marido, meu irmão e meu avô... Vim morar com ela. Entendi. Eu mexo com os porquinhos também. Eu gosto. O senhor tem porquinhos aqui também? Tem. Tava vendo... O senhor tem umas abóboras ali. O senhor... Trata desses com abóboras? Eu trato... Eu jogo abóboras. Milho. E põe uma lavagem também pra eles. É. E... Tem compensado? Ah, compensa o senhor. Compensa. Mas se for pra mim comprar só um milho puro mesmo, não compensa, né? É, porque é caro, né? É caro. Então o jeito que levar hoje, você tem que... Partir pra um lado mais fácil, né? Um abobrinho. Buscar uma lavagem, misturar no meio da... Da soja. Você lembra como era a casa do pai lá? Onde o senhor morava? O senhor nasceu? O meu pai? É. Era pau... Era queis... Casa de barro. Casa de barro. É. Quando nós moramos lá no Orde Porã. Quando nós viemos aqui pra... Pra fazenda que se for tirar pra fazer o Pedro Diniz... Era o chão, tudo... Era tudo de chão mesmo. As casas também era só aquele tijolão antigo. Não era rebocado nem nada. Uhum. Mas era uma vida boa. Milho do que é hoje. E o... E tinha banheiro? Não tinha. Era privada. Era fora da casa. Era fora da casa. Não tinha banheiro não. E... Então pra tomar banho, como é que vocês queriam ter uma família? Era bacia. Bacia? Era bacia. Esquentava a água. Esquentava a água. Esquentava a água. Aí se tomava banho. Eu ia tomar banho lá no Corgo mesmo. Dormia. Nem banho nem tomava direito. E as roupas? Como é que eram? As roupas eram aqueles sacos de açúcar. Aspargatas. É o modo antigo. A mãe costurava? A minha mãe costurava. Fazia calça pra nós. Aqueles sacos de açúcar. Sapato. O senhor lembra quando o senhor pôs o sapato a primeira vez no pé? Ah, eu lembro. Eu lembro mais ou menos. Porque antigamente eu estudava descalço. E o primeiro sapato que eu ganho foi para pagar. Quantos anos o senhor tinha? Ah, eu tinha uns 10 a 12 anos. 12 anos? É. Não tinha essa moda de luxo que tinha hoje não. Hoje a criança já nasce com um sapato, né? É, já nasce com um sapatinho bonito, caro, né? E cada tempo que passa é mais luxo, né? É. Vai graduando cada vez mais, né? Vai graduar. E... Aqui o que que o senhor faz além da horta aqui? Qual, como é que é a sua rotina? Ah, eu trabalho muito pra fora e eu... Eu ajudava muito o seu Alessio mexendo com uva. Agora eu vou ficar trabalhando só pra mim mesmo. O Alessio é o vizinho da uva ali, né? É, esse que passou de carro aqui agora. Ah, é ele que chegou? É, é ele. Eu trabalhava pros outros pra fora. Era tipo por dia que o senhor pegava? Era por dia. Uhum. E... Aí meu irmão sempre fala pra lá, né? Vê se você trabalha pra você mesmo. Vai cuidar do... Vê se você trabalha pros outros. Depois não tem tempo de mexer com as coisas. Uhum. Aí eu quero produzir mais e trabalhar só pra mim mesmo. Fazer um pé de meia só. Na época que vocês eram crianças, você lembra do que que vocês brincavam? Estilingue. É... Gute-gute. Ah... Chamava Gute-gute lá? É... Gute-gute, é. Triângulo. É aquelas bolinhas. Triângulo o que que era? Eles brincavam de maia, ó. Maia? É, bolinha. Aquelas bolinhas faziam os buraquinhos, o triângulo. Hum... Entendi. Bolinha de gude. É. Aqui nós chamamos de gude. Bolinha de gude. É. Você lembra o que que a mãe fazia no café da manhã, almoço, na janela? A mãe fazia era angu. Anguzinho. Angu. Angu, arrebentava umas pipoca. Aquela fazia pra nós comer. O pai plantava de tudo? O pai plantava feijão, milho. Criava porco. Comprava nada na cidade? Comprava nada. Era muito difícil comprar algumas coisinhas. Quando ele ia comprar, era pinga pra ele beber. E mandava eu. Eu peguei e ajudava ele beber também, escondido. É? Mas era balsa. Ah... Aí nós tinha uma carrocinha, vinha buscar trato lá na cidade. Era gostoso aquela época, né? Era, né? É. E ainda mandou. Aí Deus levou ele embora. Você lembra quando você começou a ajudar assim em casa? Trabalhar? Quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha saído de casa. Sim. Foi morar lá com esse Zé Guilherme. Ah, tá. Ela me ensinou a trabalhar mesmo. Mas pro pai você nunca trabalhou? Não. Trabalhei, mas é pouca coisa. Só pra ajudar mesmo. Só pra ajudar. Porque não se dava bem com a família, né? Porque eu fui morar com esse povo pra lá. Pra virar gente. Ele acha que ia apanhar pra mandar prender e fazer as coisas. É, né? Graças a Deus, eu tenho uma amizade boa com eles. Os filhos dele é muito... Educou o senhor igual ao filho mesmo. É, igual ao filho. Inclusive, ele trateu de irmão, né? Olha. Fiquei lá 25 anos. Aonde que é isso mesmo? Lá no Balson. Balson é... Sim. É o que vai lá pra Azagos Quente. Cristais Paulistas. Cristais? Tá perto então. Pertinho. O senhor chegou a casar? Casei. O senhor casou? Tem filho? Casei, tem filho. Tá tudo criado, graças a Deus. Quantos filhos o senhor tem? Tem cinco. É uma paixão dolorida, né? É, né? Sofri muito. É. Sofri. Sofri 25 anos. Com a esposa? É, com a esposa mesmo. Aí vocês romperam? É, romperam. Aí não teve jeito, não romperam. Tá certo. E estudo? Ah, estudo eu estava... Eu estudava. Tendi que um dia na escola. Jogava e... Da vez eu falava pro meu pai que eu ia pra escola e não ia nada. Ia brincar lá no lugar do recreio. Quando eu fazia o recreio, ficava lá dentro do brejo lá. Um buracão e bebia água. Fazendo arte. Chegaram... Antes de chegar em casa, se sujava tudo a roupa. Vai, meu filho. Você sujou a roupa hoje. Você estava no serviço, né? Não vai que não saia descansar. Foi brincar lá na... Lá não faz... É... Pique... Piquenique. Nem na escola não ia. Aí a professora mandava... Um bilhetinho pra entregar pro... É pro meu pai. Eu peguei a rasgar o beiro. Lá fora. Aí o técnico Zewa falou assim. O seu pai não está vindo aqui na escola. Por quê? Ah, ele falou assim. Não está tendo tempo de vir não. Então eu vou lá na casa dele. Olha. Ai, ai, ai. Aí ele foi lá. Estava pra rosa. Conversou com a minha mãe. Minha mãe passou o recado do meu pai. De tarde. Cheguei em casa coro. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Não vou pra escola mais não. Parei de estudar. Aí eu... Fui crescendo, crescendo. Já fui amador de bola. Conheci essa mulher. A mulher não queria jogar bola. A minha vida foi mal. Qual que era o seu sonho? Meu sonho mesmo era... Era jogar bola. Ser jogador. É. Era jogar bola. O senhor chegou a jogar pra algum time? Eu passei na Francana, né? Aí eu não quis que eu jogasse. Você tinha quantos anos? Estava com 18 anos. 18? 18 anos. Era bom, era muito conhecido, tinha muita amizade. Jogava em qual posição? Sem travante. Eu gostava muito. E hoje? O senhor tem algum sonho? O sonho que eu tenho agora, agora é pra esperar, né? Com horta aqui e pra região ali fazer alguma coisinha aqui pra ganhar dinheiro. Aumentar a hortinha cada vez mais. Cada vez mais. Eu vi, dá apoio de comprar um carrinho pra mim, né? Uhum. Pensava de demais por essa uma paixão do meu lado aí pra me ajudar, né? Uma companheira. É, tenho certeza que tá vindo. Tá vindo aqui. Deus abençoa, né? Quando a gente tá batalhando. É. Eu quero construir alguma coisa assim, senhor. E bom. E da horta aí, como é que o senhor faz? Onde o senhor arruma esterco? Esterco? Eu pego o serrar na cidade, jogo lá dentro do tiqueiro, olha que curte. Eu pego e jogo lá de fora, espero secar primeiro e põe na horta. Hum. Então o esterco do senhor é do porco mesmo? É do porco mesmo. Que é a cama dele, né? É, é o porco mesmo, não tem veneno não. Uma beleza. O esterco que pega esterco de vaca dos outros pra fora aí é tudo cheio de remédio, né? Não dá doença no povo, então eu já pego e não põe. Já põe uma coisa mais sadia. Vamos lá ver os porquinhos do senhor? Vamos lá ver. O senhor mexe com o porco faz tempo? Faz tempo com o beijo. Na época dos seis lá não tinha geladeira, como é que a turma fazia? Não tinha geladeira nem eu não, era pote, né? Pote? Era um pote. Era um pote. O pote minha mãe pensava na mesa e ela nem bebia água. Mas e carne, essas coisas? Carne? Aham. Não, minha mãe fritava e põe na lata. Ah, era frita. Era frita. E a carne da vaca era sol? Não. E de vez em quando o fazendeiro matava. Todo fim do ano lá. Depois da coelha de cafeiro matava e dava carne pra nós. Repartia com o povo. Entendi. Aqui os porquinhos do senhor, o senhor compra já fiote? Não. Eu tinha uma porca grande, né? Eu peguei e vendia uma porca grande porque ela estava muito cara e eu fiquei com os fiote. Tô vendo o senhor jogou um bacatinho pra eles? É, jogou um bacatinho pra ele comer. Pra você vê ele melhorzinho, ó. Então eles vivem de lavagemzinha, abacate? E ração com soja, milho batido com soja. Milho com soja. É. E abóbora. Quanto tempo que demora pra eles... Ah, você vai ficar num... Pra comer uma carneira vai ficar num sete meses. Sete meses. É oito meses. E a lavagem, como é que o senhor arruma ela? O senhor falou que não tem carro? Eu busco um frango de bicicleta. O senhor vai de bicicleta? Eu vou de bicicleta. Entendi quando eu dou duas viagens. Aí o mesmo restaurante que já compra a cebolinha, já separa pro senhor? É, já separa pra mim. Tem umas irmãs que juntam pra mim, ó. As irmãs também? É, minhas irmãs juntam e ela vai pra mim, ó. Entendi. O resto de verdura que sobra. Galinha, o senhor não tem galinha aqui, não? Não, não tem não, senhor. Não gosta? Ah, não gosto não, porque... Pelo jeito que as coisas estão muito caras, né? O mi, né? É só com o mi, né? É. Então... É, a turma tá meio desanimada com galinha mesmo. Tá. E até com porco também, né? É porco porque eu sei me se virar, né? Uhum. Eu busco trato, compro abóbora dos vizinhos, pranto e vou cuidando. Nessa fase que eles tá aí, eles já comem abóbora ou tem que cozinhar? Já comem. Não precisa cozinhar, não. Só pica a instanteia e eles comem. Roem ela tudo? Roem ela tudo. Na época que o senhor era criança, o senhor lembra de pescar, caçar? Não, pescava porque eu pescava muito, caçava. Era. Picho, eu adorava, cara. Como é que era a vida assim? A vida era bom demais, né? O senhor pegava uns peixinhos? Pegava uns peixinhos e juntava a cama todo fim de semana. Nós íamos pegar uma peneira e nós íamos pro cordinho. Caçar, o senhor fala, caçava porco? Que que era? Caçava era passarinho, né? Põe um chiringo no pescoço. Que é esse pingardinho, né? Pra de cana de guarda-chuva. Pingarda de cana de guarda-chuva? Meu primo fazia, nós íamos caçar, matar passarinho. Olha, André, essa eu nunca vi, não. É, né? Ele fazia primeiro. Primeiro era bom demais, né? Hoje muita gente já vem aqui pra pegar canarinho e eu já não deixo. Você já não deixa. Hoje a cabeça mudou, né? Mudou muito. Não deu jeito, né? E cobra? Você tem alguma história de cobra? No lugar que você ficava? Não, mas muitas vezes. Eu já morei numa fazenda que tinha cobra demais. Só que graças a Deus, eu não dá modo outro. Eu nunca tive, assim, perigo com o negócio de cobra, essas coisas. Nunca tive perigo. Uhum. Então inclusive, lá na fazenda que foi criada, lá que um jibói era grande, né? De dois metros e meio. O povo queria até matá-lo. Eu falei, não, a cobra você não vai matar ela não. Ela não é jibói. Ela morava no porão. Então é a natureza da terra, tem que ficar na terra, né? Se ela fosse venenosa era mais perigoso, né? Era mais perigoso. A jibói não é perigosa. Então não deixava matar, não. É, o máximo que ela fazia era pegar uma criação, né? Mas se já não pegava, não tinha porquê, né? Só teve um aqui que matou a galinha em uma vez que eu fui brigado de matar ela. Ela comeu os pintinhos tudo, né? Nossa. Aí tava com a galinha já enrolada, já peguei e matei ela. Ela comeu os pintinhos tudo? Comeu os pintinhos tudo. De onde os pintinhos? E ela já tava enrolando na galinha? Ela já tava enrolada na galinha. Caramba. Peguei e matei ela. O senhor acha que... Eu tô olhando aqui os porquinhos e o senhor tá dando uma frutinha pra ele, né? Ele, dependendo do trato, o senhor acha que a carne fica diferente? Não, fica não. A carne... Tem gente que dá só fruta, né? É, tem gente que dá só fruta. O dia que eu faço que a carne fica boa. Tem gente que dá só milho, né? É. Ou que ela... O tipo dá só milho. Aí a carne fica melhor ainda. Fica melhor? Fica melhor. Por que que o senhor acha que fica melhor? Ah, fica melhor por exemplo. Agora esse milho de... Da casa da ração, aí vem muita proteína no meio. Uhum. A carne já dá um gostinho. Não fica com gosto bom. Que isso faz remédio, né? O milho já não é um milho. É, quando você coloca um milho na roça assim, você tortura e bate, você mesmo batendo... Aí já não dá do... Aí a carne fica boa. Dá uma melhorada. Dá uma melhorada. Mas tem menos gordura, o senhor acha ou não? Não. É a mesma coisa. E aqui os machinhos de porco do senhor... O senhor castro? É o capa. É o capa, né? É o capa. É o capa. É o capa esse. Olha o senhor vir também que capa pra mim. É ele? É ele. Ele capou uma vez um... Um que eu ganhei. Eu ganhei um piotinho desse dele, mais ou menos o tamanho que tá esses aí de uma tia minha. Ele era piauzinho, igual aquele... Aquele preto e branco seu ali. Piau que chama, né? É piau. Quando é assim, né? É piau. Que que tá manchadinho de branco. De pecapar pra mim. E nós tentamos criar ele no abacate, mas não deu muito certo não. Lá na nossa chaca lá dá muito abacate, sabe? É. Tem uns sete pés de abacate assim, mas dá muito mesmo. É, mas tem que tá misturando alguma coisa mesmo. Pode dar só abacate, né? Mas é... Ele come só... Assim, ele comeu mesmo só os primeiros meses. Aí vai indo e vai enjoando. Ele ia enjoando. Aí teve que dormir na época. O senhor planta alguma coisa aqui de remédio? Não. Esse aqui é o manjericão, ó. Manjericão. Olha aí ó. Esse é de tempero. Esse aqui é tempero. Pode fazer banho dele. Pra espiritual, né? A mochinha... A poinha dele tá meio murcha. É, mas por causa do sol. Ah, tá. O manjericão usa o que mesmo? Isso é pra tempero. Deixa eu colocar pertinho aqui pra ver. É pra tempero e fazer banho. E o banho dele era bom pra quê, né? Pra espiritual. Com o corpo da gente, pra ficar mais leve. Olha. Que cheiroso, hein? É. Isso aqui num banho. É herbicideira pra fazer chá. Esse chá, o senhor lembra pra quê que ele é bom? Esse é pra carmante, né? Calma a cabeça. Pra comer com pão. Ninguém gosta de usar isso aí, né? Mas é bom. Ah, minha mãe gosta muito desse chá. É bom a gente ter. E essa outra? Esse aqui é o bordo. Bordo não. Esse aqui é o... Losma. Losma. O senhor usava isso pra quê? Também é bom pra dor de barriga. Os tampos vêm buiando. Esse aqui é o bordo. O bordo do senhor tá grande, hein? Tá. O bordo é pra estômago ruim também, né? Estômago ruim. É bom pra banho também. Pra tomar no banho? É. Você vê que tá com a cor pesado mesmo. Aí você faz um banho, deixa a água ferver. Você joga no corpo. Tá bom. Até ela é pra muita ser gentil. A mãe do senhor fazia algum tipo de benzimento? Minha mãe benzia. É? Que que ela benzia? Ela benzia... A... Espertoal ela benzia... É... Quebrante. Inverja. Né? Oi gordo. O senhor lembra como é que era? Ela benzia com rama. Ramin? É ramin. Com Losma. Com Losma não. É arruda. Abaixo de Deus ela curou muita gente. É. A turma ia muito lá. Benzia gado do povo. Aí o povo chegava e falava assim... Tinha roubado o gado. Minha mãe fez não. Pode ir lá no meio do pasto. Ela sabia? Ela sabia. Olha que doideira. Ela já veio de herança do... Do final do pai dela né? Da mãe dela né? Pelo que? Já veio de herança. Ah já veio de herança. De herança. E ela passou pra alguém? Passou pra minha... Minha mãe passou pra minha irmã. Pra sua irmã? Pra minha irmã. Que faleceu. É minha mãe faleceu. Sua mãe faleceu. É. Sua irmã faz alguma coisa hoje ainda? Faz. Ela tá benzendo. É? Que legal. Não. E tá dando resultados. Diz que não podia... Agradecer né? É. Não pode agradecer. Quando benzia que não... É. Minha mãe sempre falava isso. Olha que você bezer. Porque não agradece não. Minha mãe nunca pergunta o som de ninguém. É né? Não. Diz que é assim mesmo né? Porque eles não... É. Se a pessoa quiser fazer alguma coisa mas que não seja por causa do bem que ela fez né? Tem que ser pela vontade da pessoa mesmo. Tem que ser pela vontade da pessoa. Tô vendo ali atrás ali uns pés de laranja bonito. Vamos lá. Tem uns pés de focã, laranja fazer doce. O senhor faz doce? Ou é a... Não. Aqui não sabe fazer? Não sabe? É uma amiga minha lá da Santa Luzia lá. Ahn. Leva pra mãe dela fazer. Aí atrás um pouquinho pro senhor do doce. Traz. Traz. Esse pé de mexerico aqui tava morrendo ó. Peguei e cortei os gás secos dele tudo ó. Hã. Fui jogando esterco. Esterco de porco também. Uhum. Aí serve o pezinho. Tá bonito hein? Tá. Aqui é a dispensa do senhor. É. De vez em quando dá vontade de vir cacheparrão. Esse tá meio azedo hein? É. Mas essas laranjinhas é capaz que tá boa né? Tá boa. Aí o senhor tem... Tô vendo atrás aqui um... Tamarineiro. Tamarineiro. Mas tá acolhado. Tá. Olha. Rapaz. Agora é hora de quem tiver vendo o vídeo aqui gostar de tamarindo. É. Pode. Vai ficar doido. Ah. Mas a turma que assiste é... De fora. É. Não vai vir buscar tamarindo não. Só vai passar... Só vai passar vontade. Pé de limão lá. É né. Olha lá o pezinho de limão. Era pé de laranja. Eu cortei. Ah. Aquele era aqui desenchertado. É. Enchertado. Aí virou limão. Que limão que é? Esse é o China? É o China. Ele é Tahiti. Ele é tudo planta minha ó. Ah. Lá de baixo? É. Tudo planta minha. Olha lá. Vixe. O Tahiti tá bonito também hein? Tá. Esse seu aí dá bastante caldo? Dá bastante. E a bananeira aí? Que... Qual que é a qualidade dela? Essa é a Nanica. Nanica? É. Eu tenho Nanica e prata aqui. É. E essas mangueiras aí? Nós tava falando das frutas. Qual que é a qualidade de manga que o senhor tem? É. A qualidade dessa manga aqui. Eu não sei não. Só sei que é uma das minhas mangas que eu tenho aqui. É duas que eu tenho aqui. Outra que eu formei lá. Pronto é minha. Aí tem a Borbão lá. Divisando com o seu Luiz lá. Eu que plantei. Pronto é minha. Mas a que o senhor mais gosta é essa? É dessa aqui da Borbão. Borbão. É. Ela não tem fiapo? Não. Não. Tô vendo aí que o senhor tem umas uvas também. Vamos lá ver? Tem. Tem uvas. Mas aqui é só pra... O senhor tem aqui só pra tirar uma uvinha de vez em quando mesmo. Não. Eu já vendi uva daqui. Já vendeu uva daqui? É. Agora eu vou arrumar ela bem arrumadinha. Eu vou cortar esse pé de laranja aqui. Que a gente não tá pensando nem mais mesmo. Vou puxar ela pra cá ó. Seis pézinhos de uva aqui eu coloquei 80 quilos. Você tá brincando. 80 quilos. Te voando. Então. Eu vou vender pra mim. Porque ele já tem a turma que compra. Já tem a turma. Eu achava que um pézinho assim não dava tanta uva assim não. Não. Mas se deixar ela lá atrás desse meu aqui dá muita uva. É né. Gostou fazer uma parreira grande. O gordo tem lá. Aí dá 12 quilos por pé. 12 quilos? Por pé. Dá menos. Dá menos. Aí dá menos né. Aqui é o jeito que o senhor faz aqui. Eu deixei ela crescer mais. O senhor lembra de história de assombração? Eu lembro. Meu pai contava pra nós. Minha mãe. Que ela era só pra nós dormir né. É. Como é que era? Aí nós ficava com o mirazinho e dormia. Como é que era as histórias que o pai contava? O pai falava que tinha aquele lobisomem. A mula sem cabeça. Tinha alguma história da região de vocês lá? É. Tinha. Então eu contava. O senhor não lembra? E nós chegou a ver a mula sem cabeça. O senhor viu? Nós chegou a ver. Como é que era? Nós ainda vi só a mula com a bunda dela com o rabo e a cabeça. Nós não vi. Mas é. Nós já chegou a ver. Mas que esquisito e não saia nada da cabeça dela e do pescoço. Não saia nada. Era só uma mula sem cabeça mesmo. Só uma mula sem cabeça. Porque nós abusava muito, né? Minha mãe se fazia. Uma hora vocês vai ver. E nós viu mesmo. Olha. Chegava escurecendo e não saia pra fora de jeito nenhum. Como é que foi esse dia? Como é que foi esse dia? Você estava com seus irmãos? Ah. Estava tudo na porta de casa. Lá. Tem um canal. Nós fazia televisão. Passava um pano branco na parede. Assim ó. Vinha que punhado. Dizinha sentava lá de fora. Aí nós passava aqui um pano branco. Assim. O meu primo passava um negocinho. Você via. Era tipo de uma televisão. Um cinema. Um cinema. É. Mas era bom. Aí foi falar um negócio de mula sem cabeça. Nós saia muito de noite. Eu falei. Isso é mentira. E nós acabou vendo. Acabaram vendo. Sei mais quem que viu. Ah. Nós eram um punhado de parentes. Um punhado de prima. Que ela morava na fazenda lá. Tinha 15 casas. Tudo emendado na rua. Então o senhor acredita nessas coisas? Ah. Eu acredito. Tem gente. Teve alguma outra coisa que você viu. Que você achou esquisito? Depois. Depois de mais velho. Que eu vi uma luz. Aparecer. Quando eu morava lá. Não sei que eu lembro lá. Meu padrasto. Uhum. Eles encontraram o negócio da luz. Eu pensei. Isso aí. Isso aí vai aparecer para mim de noite. Eu vou passar o carro lá em cima dela. Oia. Aí um dia eu fui lá para os andados. Lá para a venda. Os andrade. Limpiou. É que eu só com a cabeça pensativa. Nessa tarde luz. Eu sempre vou bancar para o corajoso né. Aí um tadinho rimundinho. Chegou e falou para mim. Seu. Cuidado com a luz viu. Eu só. Eu não corre mais com esse cavalo aqui não. Eu estava no cavalo de corrida né. E moço lá que foi chegando. Escurecendo. Escurecendo. Eu lembrei dessa tal de luz. E vim embora. Aí chegou na cava. Ele já começou a escurecer. Eu levei um carro ali né. E fui ver não era carro. E era tal de luz. Mas eu vou te contar um caso. Eu migei e caguei tudo na cárcel. Laguei meu chapéu e caí no chão. Cheguei lá fazendo chorando. Minhas irmãs queriam me bater. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. Caramba. E era a luz mesmo. Serviu? Sim. Diz o meu padre falou que era o dono de lá tudo. O dono? Antônio Cardoso. Que ele tava rodeando lá. Tava rodeando. Ali ele tinha 800 aqui de terra. Era tudo dele. Então ele tinha muita morna aqui lá. Ele ficava cavalgando lá. Ele disse de ir pra cá e nunca mais abusei. Não brincou mais não. Nunca mais eu brinquei. Será que é por isso que na roça... Assim, lógico que a turma da roça acorda cedo e vai dormir cedo né. É. Mas será que era por isso então que a turma pegou esse costume? Até o marido da minha irmã aqui quando morreu eu não cheguei a ver ele. Eu vi os cachorrinhos brincar com ele. Pular pra cima. Do jeito que brincava quando era vivo no caso. Brincando com ele. Olha. Cheguei a ver muito. Jogava trem em cima da casa. Olha. Minha irmã com medo pegar e sair pra fora. Neném. Cuidado que é gente. Não tem gente não. Achei não via ninguém. Deitava na cama e jogava. Tchá. Pegava uma companhia de cascar e tava jogando assim no teado. É. Entregar tudo na mão de Deus. Que Deus protege nós. É né. É. Dois é mais né. É. Tem moleque no meu rapaz de montar a Apuca também só. Ixi. A Apuca era bom demais. Ixi. Nós já era uns oito. Vinha a capanga no pescoço. Nós já era a Taidá. As Apuca. Eram uma. Três. Quatro. Juritinho que nós ia pegar cada um. Naquele tempo era bom. Hoje. Hoje não pode não. Não. Hoje não. Pra mexer com esse treino. Naquela época também era mais difícil tudo né. Era mais difícil. Era mais difícil. Era mais fácil. E era gostoso né. Era gostoso. Era mais difícil né. Eu já vi coelho aqui pro lado de cá já. Não coitinho. Hoje falam é. Lebro né. Lebro. Tem um coelho cinza né. Agora está acabando aqui. Tem que esse coelho veneno pra matar os coelhos. É né. Eu acho que isso é um ajudo de ação né. É. Todo mundo está em fome. Né. Isso lá vai acabando com a natureza. Vai acabando com a natureza. Aqui. O que que o senhor acha mais difícil aqui na. Morar aqui. Olha. Eu acho mais difícil. Assim. Porque a gente não tem condução né. Não acho nada difícil pra mim. Deu de menino. Nunca achei difícil. Tudo que eu quero hoje eu consigo. Você corre atrás. Você luta. Você peleja né. A gente consegue sim. E o que que o senhor gosta mais de estar na roça. Por que? Ah. Mexer com a natureza. Plantar as coisas. E o que eu mais gosto. E a roça é pra. De cidade eu já não gosto. Nunca gostei de cidade. É uma paz aqui né. É. Aqui na roça é paz. É. Dar fruto pra pra gente comer. Né. Então a gente. Sirvo. Sirvo. Sirvo os outros também. Às vezes quando eu sigo na cidade. Lá eu vejo que tá sobrando as coisas. Eu dou um massinho pra um. Dou um massinho pra outro. Tem gente aí que não tem função. De comprar não um massinho e cebolinha pra comer. É né. Eu pego a dor. Levo abacato pro povo. Meu irmão vem cá de carro. Leva. Põe lá na porta de casa. Eu vou me pegar. Isso que eu satisfeito. Vixe. É bom né. Vixe. Tem menino aí que tá ali. Nossa senhora. A gente parece que se sente bem né. Ah. A gente se sente bem. Vixe. Quando o senhor vai pra cidade. Sir. Leva em média quantas. Quantas verduras aí. Agora eu tô levando um pouco. Agora eu tô levando uma base de 70 massinhos de cebolinha. Corvo eu já levo só encomendado. Uns 40 pacotinho. Vem tudo. Vende né. Vendo. Então eu já deixo conversar. Não quis pra mim. Eu quero tanto. Eu quero tanto. Já vem tudo. Tô picadinho. E uma do outro assim. É bom demais. Vai tocando né. Vai tocando. Tem muita gente que tá na cidade lá. Que tem vontade de vim. Vim fazer o que o senhor fez aqui ó. Não é que for rendar de alguém. Alugar um. O que que o senhor tem de conselho pra dar pra essas pessoas. Pra elas já não vim. Não bater logo de cara. Não errar demais. É. Eu acho que é. Eu acho o seguinte. As pessoas que querem mexer com a natureza. Mexer com a compra antiga. Hoje é gostoso. É saudável. Uhum. E tem que alugar. Vou arrendar. Arrumar uma pessoa bem de confiança. Bater um. Um contratinho. Dá dinheiro sim. Mexer com chaca sim. Dá dinheiro. É. Mas tem gente que quer vim mais. Por causa do sossego né. Também. Não. Sossego é outra coisa. Outra coisa. É outro tipo de vida né. Inclusive. Porque parece muita gente procurando chaca pra alugar. Pra comprar. Parece. Parece. É bom sim. Eu não. Se tiver vontade de vim pra roça velho. É né. É. Porque cidade. Cidade é difícil. Ah né. Pra criança. Pra criança. Brinca na. Pra se tiver com griva. Com febre. Tira o sapatinho do menino. Tem muita gente que vem aqui em casa. Aqui ó. Não quer que o menino fique andando no chão. Gente. A terra é natureza. É né. A terra cura qualquer doença. Eu falo que eu tenho experiência de vida. Essas coisas. Eu tenho uma sobrinha que ela tava ruim. Mais ruim mesmo. Vomitando. Cagando. Morava na Porteira da Pedra. Falei pra mãe dela. Tira o sapatinho dela. Deixa ela andar comigo aí pra cima. Pegava terra. Jogava nela. E ela achava bom. Põe na menina saruco. Chegou no peru laranja lá em cima do meu vizinho. Ela já subiu no peru laranja. Pode chupar. Tipo. Pode. Não fez mal. Hoje ele tá mais forte que eu. Tem muita doença também que é emocional né. É. É emocional. Deve. Enjuvamento demais. Não pode nem brincar com um pouco de terra. A mãe já tá batendo a mão dele. Não quer que chuja. Porque a terra faz bem. Falando em saúde. Como é que é a sua saúde? Saúde é boa. Nossa. Surtei de ir ao médico? Não. Quer ver? Eu fiquei doente. O negócio que saiu em mim. Atomatou mesmo. Eu nunca fiquei doente assim de deitar. Nunca. O que acontece com alguma gripe. Alguma pele. Alguma dor. Alguma dor. Que cura mesmo. Acaba de inchado. Porque médico sempre costuma de. É. Eu vou tomar uma injeção. Então fica aquela doença de tomar a injeção. De ir no médico. Isso é bobeira. Não. Isso aí é o que cura. O que cura é o suor. É o suor o que cura. É o contato da terra. Vixe. Não. Não. Fala assim. Se a pessoa tiver ideia de vir para a roça. É bom sim. É bom né. É. Se tiver vontade de vir. Deixar para vir muito tarde não. Porque o trem. Igual que escorando a via. Nem sabe o que é bom né. E aqui. Você está sossegado aqui. Você não fazia um tumulto. Não tem perigo. Chegou. Máquina aqui. Que que é isso? Essa matéria de. Galera de Buiami. De Buiami? De Buiami. Mas essa já é moderna. De motor. É moderna. Se que era da soca da. Da minha irmã. Moia cana. Moia cana. Ah moia cana também. Moia cana também. Passar cana. Faz diversas coisas. Faz diversas coisas. Ah o Mi no caso é aqui. Aqui é para fazer a garapa. É a garapa. E essa outra aqui. Ah tá. Essa outra. Era tu. Era tu. Era tu. É tu. Quebra o Mi. Era ela colocada aqui. Hum. Tá. Ah. E ela quebrava o Mi no caso né. É. Ela quebrava o Mi. Aqui ela de Buia. Aqui ela quebra. E faz a garapa. Faz a garapa. Vixe. Essa aí é chique hein. É. Essa faz uma diversa coisa. Ela tinha um negócio de amontagem aqui. De pôr a cana. Eu não sei o que que arrumou que ele sumiu. Passarinho não ofende a horta do senhor não? Não não afende não. Eu põe uns panos vermelhos né. O senhor põe uns panos vermelhos? É. Aí quando está novinho eles não vem não. Não vem não. Eles vêm tentar não. E aqui bicho silvestre aparece aqui senhor Luiz? Não. Parece não. Sossegado. Sossegadinho. Vamos lá para baixo lá. Vamos filmar aqui as abóboras. Sua lá que essa está bonita. Tá feio agora. Tá. Você fala que passou da data? Não mas ficou feio né. Tinha cada abóbora aqui mano. Chique mesmo. Chique. Ali para baixo era o galinheiro. Que que era? Ali era. Ali era galinheiro. Agora estou com o dele para fazer um barzinho ali. Ah. Ficar umas carnes para o povo comer. Ah. Você é um. Tem um espírito empreendedor. É. Aquela porteira entra para cá também? Entra para cá. Essa entrada é aquela ali. Quantos? Quantos metros que é aqui senhor Luiz? Aqui. Eu não sei quantos metros é não. Porque tudo mesmo era um arqueiro. Era um arqueiro aqui. Tudo né. Grande aí. Grande. Aí tirou um pedacinho da minha cunhada lá. Da minha cunhada. Cunhada da minha irmã. E esse maracujá na cerca. Qual que é? É o azedo. Deixa eu filmar um aqui de pertinho. Ei maracujá eu acho bonito. Eu nunca apei ele. Se tivesse capado. Tentado tanto maracujá. Que que tem que fazer? Capar. Que jeito que é? Capar. Quer ver? Esse gás aqui você tem que cortar ele ó. Tá vendo? Tem que capar aí. Cortar. Eu já tinha que ter começado do lado de baixo ó. Vem amanhã o capo. Amanhã o capo. Amanhã o capo. Ele não capei. Aí ele dá mais? Dá mais maracujá. Não mas eu quero que o senhor me ensine direitinho como é que é. Vamos supor nasceu lá o gás. Nasceu. Saiu esse broto aqui e você corta. Toda vez que sai um broto assim corta. Você corta. Aí ele só vem pra cá. Aí depois que começa. Aí um que você corta aqui vai dar uma. Vai sair ó. Um gain. Aí começa a dar fruta. Ah e depois que brota ele solta um gain? É. Ele solta um gain. Igual aqui ó. Tá vendo? Porque aqui vai sair uma frutinha. Vai sair uma flor. Tá vendo aqui ó. Vai sair uma flor. Olha. Onde tá esse brotinho aí? Aqui ó. Um tá saindo outro aqui. Tá vendo? Uhum. Aí ó. Então se tivesse feito isso aí tinha aumentado. Vixe dá. Muito maracujá. O maracujá o senhor consegue vender também? Vendo. Vendo tudo. Tô olhando. Vi ali atrás ali umas mamona. A mãe fazia aqui os negócios de óleo de mamona? A minha mãe não fazia não. Eu fazia isso. Era a final da mãe dela. É. Chamava óleo de rissa? É. Pra que que servia isso? Era fazer muito era azeite né? Azeite? É azeite. E a firma usava pra lamparina. Era pra lamparina. Eu não sei pra que que usava esse material. Pra que que usava né? Mas disse que era um remédio bom. Filma o senhor aqui do lado da porteira. Pera aí. Acosta aí que eu vou filmar o senhor um pouquinho né ó. Aí ó. Eu vi um feijão que o senhor colheu ali parece. É feijão? Feijão. Que eu tava arrancando aqui. Aproveitando o feijãozinho. Que deu pouco. Que eu tava ajudando meu vizinho lá né. Plantar lá. Depois que eu vim plantar aqui. A gente já tinha parado a chuva. Ahn. Já tinha passado. Da hora. Da hora. E qual que é a raça do feijão? Tem o carioca e tem o roxinho. Qualidade né? É. Carioca e roxinho? É. O senhor planta ele com alguma outra planta em volta? Não. Eu plantei só ele sozinho. 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 Ó. Esse ano mesmo eu cuidei 10 sacos de feijão aqui. Só nesse pedacinho. E é pro consumo ou pra venda? Não é pro consumo. Vende um pouco né. Uhum. Aí eu dou um pouquinho pra minha família. Esse caju o senhor já fez ele dar alguma vez? Já. Ele dá caju. Dá bastante? Dá. O caju também o senhor vende? Vendo. 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 Eu dou um pouquinho pra cada um. Que que é essa fruta aqui? Isso aí é figueira. Figueira. É figueira. Que os bichos devem gostar hein. Gosto. Essa é de comer? Não. Essa fruta não. Só os passarinhos que comem. Só os passarinhos. Por que que ela dá essas duas cores? Eu ia dar uma massa boa. Nossa senhora. Por que que ela dá duas cores? Você sabe? Não. Essa saboba eu ganhei do meu vizinho ali. Sabe? Ahn. Oi. Pega uma das maiores no colo aí só para a turma ter uma ideia do tamanho. Essa ganhou do vizinho? É ganhei. É para tratar dos corpos. Você já ganhou ela sim ou com a semente? Ganhei ela sim. Ganhei ela sim. Ganhei ela sim já. Tem certeza em semente dela? Não. Eu vou tirar a semente dela. Depois eu vou vir para o senhor me arrumar. Não. Você leva uma boba dessa. Valeu. Não. Só a sementinha só. Eu gosto de ter a... Ah. Mas aí eu vou tirar a comida dos bichos do senhor. Não. Qual que você for. Você leva essa. Então leva uma menorzinha. Não. Leva. Esse aqui já dá para vocês comerem o moço. Obrigado senhor. Vamos lá ver os feijão do senhor. Eu vou bater esse aqui ó. Ó. Esse aqui já está seco né? Aham. Esse aqui eu vou deixar ela secar e bater ele. Deixa secar e bate. É. Aí bate por cima desse. É. Eu vou pôr ele no pano maior e vou bater. Bate como? Com pau? É. Eu vou bater com pauzinho. Hum. Não usa de buiá não. Não. No caso. Só o mi mesmo que de bui. É só o mi. Em 10 minutos eu vou bater. Senhor. Não tem jeito de senhor quebrar uma vagemzinha só para me mostrar o grãozinho dele. É. É todos aqui uma qualidade só ou não? Aqui tem o vermelho que eu não arranquei. Ele tem o... Aquela é o bolinha. Bolinha? É. Deixa eu filmar a qualidade dele na mão do senhor. É esse aqui ó. O carioca. Esse é o comum do mercado. É o comum. Certo. Aí ó. Esse aqui é o bolinha. Ah. Parece um feijão verde né? É. Esse eu chamo de bolinha. É o bolinha. E a couve o senhor vende as folhas dela? Vendo. Eu queria comprar um maço de couve. Uns dois maços de cebolinha. E uns dois maços de salsinha. Eu mesmo. Aí... Se o senhor quiser ir lá pegar pra mim. Eu pego lá. Eu pego lá. Eu tenho lá... Aquela cabacinha de... Fazer ninho de canarim. Ah, sei. O senhor gosta? Gosto. Eu vou trazer pro senhor então. Vou trazer umas cabacinha pra dar pro senhor. Ah, eu quero sim. É aquelas de pescocinho, sabe? Ah, sei. Vou pegar uma parte pra cortar cebolinha. Tá bom. Você quer quanto mais cebolinha? Dois cebolinha, um de salsinha e um de couve. Minhas verduras acabou, o varejão tá fechado. Tá mesmo. Eu queria levar rapaz. Meu irmão mandou... O neném não vai mexer com isso não. Você queria levar o que, você fala? Pra cidade? É, mas não tá podendo. Ah, entendi. Tá podendo não. É, eles não tão... Não vou facilitar não, né? É, né? Eu fui pra bicicleta lá, parou uma rota perto de mim lá. Uma rota de moto lá. Sei. E acharam... Ô, senhor. Você não tá podendo vender não, moço. Mas eles acharam que o senhor tava vendendo ambulante, será? É, mas não pode, né? Entendi. Peguei ontem, semana passada eu não fui. Agora eu vou... Tá na outra semana. Tá certo. Aí ela rebrota? Rebrota. Quantas vezes ainda? Aqui, você pode cortar umas 10 vezes. Eu tô vendo aqui que o senhor corta ela bem baixinha. Bem baixinha. Quase na terra. É, tem que cortar. Se estiver chovendo muito, a água penetra dentro do caninho e mata. Ah, cebolinha. Mata a cebolinha. Olha, essa eu não sabia. A turma lá de onde eu vim, tá bom. É. Acho que tá ótimo. A turma de onde eu vim lá... É. Eles gostam de... De quebrar a folhinha. Ah, não. Pode. Então tá errado, né? Não, tá errado. Tem que cortar desse jeito. O senhor vai escolher ela? O senhor nasceu de parteira, senhor? Foi, parteira. Cê lembra como é que era isso na época? Não, foi parteira, mas foi dentro de casa mesmo. Dentro de casa? Dentro de casa mesmo. Mas vinha uma mulher ajudar a mãe. Vinha, vinha ajudar a minha mãe. Era parteira que chamava, não era? Era a avó dela. Ah, avó? A mãe? É, era a mãe dela que ajudava. Fazer. A mãe que ajudava. É. E vocês eram quantos irmãos mesmo? Eles eram onze. Onze irmãos? Onze irmãos. O senhor é o... Primeiro, o último? Não, eu sou... Vixe, foi de mim... Morreu um mais velho. Acima de mim tem um outro. Tem mais dois acima de mim. Eu sou o quarto, parece. O quarto? É. E depois você ainda viu um monte de quarto ainda? Vi. Como é que o pai falava que vinha criança? Eles falavam cegonha, né? Cegonha que trazia? Cegonha. 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 E a... A mãe quando ganhava o bebê tinha que seguir alguma dieta? A minha mãe não seguia dieta não. Não? Não. Eles falavam que não podia pegar peso, né? Não, naquele tempo não tinha nada disso não. Não? Não. É por natural mesmo. Faz cinco, seis dias já estava trabalhando, acompanhando café. É. Cê tá brincando. Eu juro perigo. Qual que é o serviço que você acha mais perigoso da roça? Ah, o que eu acho mais perigoso hoje é... Essas maquininhas de roçar. Por que que você acha perigoso? Que é perigoso. Porque lá era em pedra no olho da gente, na vista da gente, né? O parque dá perigo de quebrar, vindo na perna da gente. Eu acho que o mais perigoso é isso. Tô vendo um inchado aqui do senhor. Essa inchada é interessante, ó. Essa inchada é do... É... Vixi com... Com... Como que fala? É capinar cebolinha. Ah... Ela serve só pro senhor passar em volta. É. Pra não estragar a muda. Pra não estragar a muda. Entendi. O senhor não descansou. Não, mas a roça não dá descanso não. Não dá não, né? Vou ter que arrancar um pouquinho de feijão ali, batendo um pouquinho de feijão. Salsinha, acho que tá bom pra mim, viu? Tá. Deixa eu ver se... Você quiser que faça desmarr assim, né? Não, isso aí eu limpo lá. Se você chega lá eu até gosto de fazer. Uma terapia. Levo lá pra... Pro fogão lá, eu dou um talento. E tem maracujá lá? Esse... Esse daqui é... É daquele lá? Ele aqui é pé ali, ó. Aham. Mas você viu tanto que eu peguei ali, moço? Aham. Vem afirmar hoje aqui, ó. Vou filmar, que tá bonito. É. Esse aí pra fazer um suco é uma delícia, né? Vixe! Quem precisar de verdura, sou o Wilson. Eu vou deixar o telefone dele aqui no... No contato dele. Quem quiser vai dar um pulo aqui, né? Ou te ligar, né? Às vezes o senhor entrega lá na cidade, né? Eu não entrega. O senhor não entrega... É pouco, né? Mas o senhor entrega pra... Se o senhor tiver um restaurante, né? É. Se tiver um varejãozinho, uma mercearia... Marmitex, né? Marmitex também, né? Marmitex também, né? Marmitex. É, né? Não, beleza. Eu vou pôr nos contatos lá e eu tô levando aqui, meu. A minha feirinha ainda não tem. Não apareceu aqui, mas ele me arrumou também uma abóbora, né? Diz que o seu apelido aqui é Neném. 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 Por que Neném? Neném do Zé Guilherme. Neném do Zé Guilherme é filho? É filho de criação. Do tal do Zé Guilherme. É, tal do Zé Guilherme. Da da Borda Má. Entendi. Conta jóia. Foi um prazer. Opa, prazer todo meu. Conhecer o senhor. Saber um pouco da história do senhor. Foi um pouco sufrido, mas foi bom. Não, foi bom. Você tá doido, né? Olá pessoal do canal do Chico Abelha. Lucas Pereira Lima de Franca. Mais uma vez gravando o vídeo em parceria com o canal do Chico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o pessoal da região de Franca, que quiser tá gravando o vídeo aí. Entre em contato comigo através desse e-mail que tá aparecendo aí na tela. Ou do Instagram também. Tá jóia? Obrigado e um abraço a todos. Tchau, tchau.